Boa tarde. Boa tarde. E, até esta questão da Identidade, na identidade de maivo bestimmte identidade é uma espécie de razão, surgem de as relações posicionais. Relações posicionais no espaço da sejaografia, no tempo, na pertência e na a&t Monate, no tempo se constrói as identidades. E ver como é que a Antropologia, a Arqueologia e a História se cruzam, e como é que a Antropologia que têm influenciado, de alguma forma, estas ciências, que fazem parte da renovação da Arqueologia e da renovação também da Nova História, surge com uma reflexão crítica e uma reflexão metodológica da Antropologia. E é por isso que eu hoje vou existir na questão dos métodos da Antropologia, porque é que dos métodos da Antropologia surge a ruptura da Postenologia, pessoas da ruptura cristãs, no campo das centros sociais, e é com estes métodos que nos colocam desafios, tanto teóricos, científicos, práticos, como desafios éticos e desafios políticos, enquanto cientistas sociais, como é que nos implicamos no campo da sociedade. É por isso que o título de hoje, a Antropologia Política do PCI, tem a ver com os 20 anos que celebrámos este ano, 2023, da Convenção do México, em 2003, quase 20 anos, da Convenção que classifica o chamado PCI, património cultural e material. E de alguma forma, desta, desta, eu gostaria de acabar, portanto, vou fazer uma espécie de analisar aos métodos antropológicos, depois vou usar uma teoria, uma prática de Bruno Latour, de Michel Certeau e de Kim Engolt, para ver como é que é possível aplicar essas olhagens, essas metodologias, se olhar crítico ao trabalho dentro do levantamento, da descrição, narração, estudo, classificação do património cultural, e mantém a gostar de moda, gostar de moda, e muitos até aqui, os vossos colegas do meu universitário, na Faculdade de Letras, que estão a trabalhar sobre isso, que estão na área do património, da museu, no dia 1 de... no dia 1, no dia 3, no dia 3 de novembro brincar, o Guilherme, mas se dá-se mostrar o que é sobre património imaterial. E como é que isto está acertando portanto, Dr. Fletico, porquê, quais são as implicações? Porquê que a legislação portuguesa diz que, quando foi transpôs para a legislação nacional, esta carta do mesmo, que tem de haver um outro polo na equipa de investigação? Porquê tem de haver um outro polo? Porque há vezes vemos que, porquê é que não é um escuridão só, porquê é que não é uma pessoa formada em línguas, porquê é que não é uma pessoa formada em cultura geral, ou estudos culturais, porquê é um outro polo que está legalmente? Também posso dizer um pouco politicamente que provavelmente quem encesta na experiência disto é um outro polo. Exatamente, está a pensar também na dimensão profissional de direitos, para os jovens formados em antropologia, que não têm uma previsão para um bem-definido, como os arqueólogos têm, como os estereiros têm, também teria aqui um campo de trabalho. Mas não é por causa disso, não é por causa disso, é por razões muito, 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 muito sérias. Se houvermos, e vou ter uma explicação rápida, se houvermos para um dos fenómetros brasileiros de eventos culturais, rituais, práticas, se olharmos para a declaração da União Europeia, que são tantos os campos, outros sobre o património imaterial, o interesse por este património começa a ser político, as comunidades municipais começam a interessar-se por classificar, por ajudar o prestígio, a ter o património cultural classificado na União Nacional, e aqui outra questão das identidades e da autenticidade do património. Começa a ser também uma dimensão econômica, o turismo cultural. Preocupa-se muito em as cidades do Mesco, as cidades classificadas, desde a Évora, Porto, Lisboa, agora, e há alguns monumentos para o património material, que seria o património dos pobres. Quando foi criado pelo Mesco, foi aquilo como uma forma de superar algumas áreas culturais do mundo que não teriam grandes patrimónios bilateriais, que não teriam práticas e habituais nesses patrimónios. É um evidenciamento do contexto do ativismo cultural, de relatividade cultural, de relatividade cultural relativo. de uma forma que não há predominância de uma prática cultural em relação a outra, de uma europeia, em relação a um africano, em relação a um asiático, para que tivesse também essa intenção. Mas o que é interessante é verificar que, de facto, o património material surge-nos hoje, na televisão, constantemente. Aquela parte final dos telegermais, depois das guerras, dos massacres, depois de tanta fome, tanta guerra, tanta luta, tanta política, tanta mentira, isso surge-nos. Parece um magazine, uma pressa de origemirante, muitas vezes, constantemente, que é uma coisa que é fora do comum, surge-nos um património material. Para cá está uma coisa engraçada, e lá está-nos todos os dias, todos os anos. Temos as televisões de São Partido de Mar, para ver o Mário Santo, que estou vendo, que estou vendo o Mário Santo de Classificação. Temos ainda a Coca-Devulsão, temos os Caristas de Podência, as televisões caem lá, os massacres, e o tempo eu penso que os massacres, eu tenho que verificar com tudo isto. Neste ano, eu verifiquei que estou no trabalho do Mário, como eles entram, eu por vezes, quanto ao trabalho do campo, a aproximação a um informante. Fácil, de forma calmo, devagar, impede-se a autorização, informa-se do trabalho, e o homem da televisão, a correta da televisão, especula o microfone, a boca da senhora e a senhora, tudo a abrir-lo, naquele dia, para sair da televisão na TVI, e telefona para as irmãs, para as filhas, para as palhares, para as palhares, e eles estão na televisão, e dizem coisas, e dizem tudo, e confiências sobre o seu corpo, sobre a sua intimidade, perante a televisão, não é? Temos que pensar sobre isto, como é que é isto? E depois a televisão, o que é que faz? Patrifica o património. Patrifica-o, não é? Só há aqueles aspectos tipificados. Então, eu vou aqui, sabendo que não é o diálogo, cá está a saúde, é, é, o diálogo. As coisas estão dicas, redicas, e porquê que o outro povo vem contra isto? E eu mesmo, já não aconteceu, e é um trabalho mesmo, quando estou acompanhado para dez processos de inventariação de património material, vou tratar de diversos exemplos, e às vezes, puxo-o para trás, vou para trás, e observo. E não questiono. Durante um evento, um ritual, de uma expressão cultural, de música dramática, de uma prática cultural, a mim, um antropólogo tinha essa capacidade, essa observação, de ver, que está influenciado também nas vossas áreas, é ver o inúso, o que é pouco inaudito, o que não se diz. Aquele capacete, entretanto, muitos arqueólogos já têm de ver coisas que, não é só aquela, aquele objeto evidente, as materialidades, as evidências, há coisas que surpreendem, por ver se traz mais informação do próprio, daquela que aparece lá na primeira vista, que é extremamente visual, muito impactante. E é essa a capacidade de estar. Eu quase que digo, hoje, um antropólogo é aquele indivíduo que não interfere. Não interfere. Posiciona-se. Passa. Não, não. Aquela condição do cidadão viário, não é assim mesmo. Tem uma capacidade, tem uma preparação para olhar para este património. Houve muitos eventos que olham os criólogos, culturismo, que olham a televisão e que olham as autoridades políticos que querem classificar e querem pôr como autênticos e como definidores de tal identidade cultural. Portanto, há busca deste contraspecto, contra esta tipificação, contra esta pretenda da complexidade. Nós, antropólogos, somos os homens da complexidade e da dimensão crítica. É por isso que não nos adoramos aos outros, não gostámos uns dos outros porque quase ninguém quer assumir uma definição. Quase ninguém quer assumir um texto final porque acha que não está tudo dito. Então, temos que saber. Não queremos ser positivistas, portanto, estamos ali. Por isso, hoje, a pós-modernidade, e o inaudito, não se diz, pronto, não há nada, não há nada. Tem a ver, há teóricos que dizem que a realidade não existe o que fabricar. Enquanto a doente, enquanto há grande antropologia da saúde, um doente se sofre, não é? Não existe a dor, não existe a morte, não existe aquilo, não existem objetos, pronto. Eu tenho virado, na última comunicação que fiz aqui, a propósito dos 100 anos da nossa sociedade, sabe, porque as antropologia e a etologia, porque é um conceito de antropologia físico para a etologia da saúde, eu tenho vindo a desenvolver um conceito de antropologia da fragilidade. Porque é um conceito de antropologia da fragilidade, porque trabalhamos com complexidade. Será com complexidade antes de assumir a fragilidade aquilo que dizemos. Portanto, esta, esta e esta, eu passo já para porque é que eu trago aqui a questão das mutilologias antropológicas. Nós dizemos que a antropologia tem por método o óleísmo, não é? Eu me vou-se reacionar aqui algumas dessas para ver mais profundamente. O relativismo mutuado ao trabalho que a antropologia, que se chamava o método batista, batismo, mergulhamos de uma comunidade. Muito certo, vários contextos. Nós, como nós, nunca, 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 mudamos, modificámos, mudámos, descontextualizámos, temos que sair para fora para ter, com aquela famosa frase que parece uma publicidade, só se vê aí quando saís da ilha do Saramago, não é? Aparece uma publicidade que é uma televisão muito interessante, porque tu para veres a verdade tens de ser igual, não é? Para ver se ainda tens de ser da ilha, tu para veres o evento cultural, sai fora. Coloca-me em diferentes posições, não é? Usa vários estudos, cada vez mais, cada vez mais. Vê, por exemplo, inclusive hoje a história, quando eu tenho, quando eu estou a usar, por exemplo, assim mais, atualizámos uma história de grandes documentos, não é? Assim mais. É uma antropologia visual, fui no meu organismo, portanto, constrói imagens, liei imagens, não é? E para ser um bom etnólogo, um bom filho etnográfico, não se precisa muitas vezes ser, tem que ter tudo que molhar um antropológico etnográfico, como por exemplo, tem o Melhor da Outreira no Ave Primavera, um mulher antropológico etnográfico, como tem alguns, alguns ruchos, por exemplo, quando falam sobre algumas situações em contexto africano, não é? Lame a Kufu, esse filme de João Ruchos, não é? Que mostra de facto que não é antropólico, mas é um trabalho etnográfico, claramente, não é? É um trabalho centrado nas pessoas, nas pessoas. Alguns dizem as pessoas vivas, cultura viva, nas comunidades vivas, culturas, estruturas e processos. A doença processual, estrutural, lógico que aqui depois há muitas doenças das escolas americanas mais cultural, a britânica mais cultural, a preferência estrutural ou processual, o que é certo é que nós vivemos destas várias dimensões. Quando olhamos para a questão do conceito, e eu queria voltar aqui para a questão da criança continuar com os velhos, para pegar este conceito secretário de investimento dos velhos, peço a desculpa, é um voluntário que não está correto. no património cultural e material, pensei aí, falando constantemente de tradição. E o observado, eu lembro com este famoso conceito de tradição inventada, não é? E como é que a tradição inventada serve para construir estas identidades, serve para construir na nação. Eu nasço pelo Troias, por exemplo, da Constituição da nação. Mas o próprio Abusbal distingue entre a chamada tradição inventada em tradição genuína. E distingue entre tradição e costume. O costume do Malenco, que muda com o termo quase adaptado à tradição, é uma espécie de, cá está, pela repedição do benefício. Seleciona-se, inventa-se e a partir daí, assume-se uma força de novo, uma relação com o passado, constrói-se uma relação com o passado. Vai-se ao passado buscar a utilidade, não é? Autoridade vem do passado, histórica. No caso da biologia, muitos autores dizem que é muito importante tanto da história, porque tem que vir ao passado, mas não interrompe a biologia que não vá buscar. E no caso da fundamentação do património material do PCI, exige-se da construção dos documentos de uma análise histórica, documental, e o que é que surgiu, o que é que não surgiu. Mas é interessante mesmo aí, e quando falámos com os nossos produtores, com os nossos informantes, como é que a partir do século antigo, para chamar a atenção, para a parte final, nós fazemos, nós inventamos tradições para que se fiquem. E quando falámos com os outros, dizemos que é claro que tinha inventado recentemente, e enfoca-se o passado ao junto. E os técnicos que analisam os nossos produtores, adoram ver-nos em ancestral. Não sei quantos têm, portanto, para os séculos, e para as coisas vão. Mas ao perguntar, havia o meu pai, pegou a roupa, na dissertação que eu vou poder recolher aqui no próximo terça-feira, em relação a falar sobre as velas frutivas, as mordobrasanta na arte do produzir, que é sobre o trabalho de uma colega vó, que é sobre papel metalizado em que as flores, os palmitos, de anha e as velas frutivas. E quando entra o bispo no Senhor, quando faz hoje as velas frutivas, quem inventa os filhos do meu pai? O pai morava uns anos. Cacemos. Cacemos. Então, a segunda parte do nosso património cultural imaterial é um património que é inventado, é recente. Mas isso não é, para mim não é problemático. Pois surgiu alguém que pediu ao pai desse Senhor para criar e depois ser classificado. Ele o inventou, ele o fez, faz parte hoje da comunidade. A mim que me preocupa é como é que, a partir do momento que ele é classificado, ele passa a ser um património inventado para afirmar autoridade e poder e uma identidade. Isso é que me preocupa a mim, não é? Porque não pega a dimensão de fluidez e de dinâmica e de transformação que ele tem. Isso é que a mim me preocupa. A partir da linguagem holística, eu escolhi algumas das dimensões, repararem, porque isto é das consequências depois da metodologia, da ciência, da teoria e das consequências biológicas e éticas do antropólogo. Portanto, há uma série de carreiras em comportamentos gerados por interconexões. Aquilo que, por exemplo, há para observar em trabalho de campo, são elementos, são dados estruturais, são comportamentos, são práticas, são coisas, cuja compreensão tem de passar por interconexões, relações. Isto está dentro de um conjunto, de um sistema, de um contexto, de um conjunto de fatores. A necessidade de referência ao todo. Ou seja, algumas coisas que nós olhamos, isto se diferencia muito da sociologia, a nossa antropologia, porque é que a sociologia é um problema, um falcção de alimento. Nós focamos numa comunidade, num grupo, e vemos o todo, todas as dimensões, esta visão, ou isto, todas as dimensões são muito importantíssimas. Nada é desprezível ou desprezável, nada é postulado, tudo deve ser chamado para a análise. Porque, caso contrário, nós não entendemos porquê algumas questões parecem isoladas, não é? Não são, de facto, isoladas. Elementos que são paralisais, ou até contraditórios, no final, essa contradição, essa contradição tem sentido diórico. Tem sentido, tem sentido, não é? Porque, já me dizia, leve-se, ouça, nós precisamos de ver, não é só, o que é a relação pura, ao impur, e a essa, 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 esse terceiro elemento do que corre, com o que é o significado elegível, automáticamente elegível. E ter uma desconfiança em relação ao revolucionismo, não é? Esta coisa do, da, 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 da questão do revolucionismo, da simplicidade excessiva. A realidade é simples, mas o simples é completo. Isso é que é aquela frase que nós sabemos muito todos, sabemos, quando o indivíduo escreve uma carta a alguém e ele diz, peço-me a sua desculpa por escrever tanto, porque não tive tempo de escrever pouco. Não teve tempo, porque se fosse pouco e sim, isso não era tempo, não é? É completo. E é claro que ele escreve um outro outro, porque não teve tempo de escrever pouco, se não era uma própria minha comunicação. Porque, de facto, ter tempo de escrever pouco para ser conseguido o certo, isso é completo, é simples, mas ao mesmo tempo que é completo. Portanto, esta abordagem holística, a reconhecer a interconexão, complexidade de direitos aos fenómenos humanos sociais, é, portanto, a comprometida de um contexto mais amplo, em vez de produzir a partes sexuales. Ou seja, na nossa nossa parte, um evento, um ritual, como aquilo a falar um pouco sobre o ritual do pai velho, no Lindoso, acontece no momento do entrupo, do carnaval, tem várias fases antes desse dia, tem vários momentos no dia, na semana, na véspera, na quarta-feira de Cisas, mas nenhum ano, ele não está isolado de nada da sociedade. Peço-me que ele está só uma vez lá, porque ele está só uma vez lá, mas não está de nada isolado dos restos problemas da sociedade, como vamos. A etnografia, o trabalho etnográfico, que é o trabalho do Antipop, não é, tem uma fundamentação imutível de a pesquisa durante o trabalho de cápis. A importância de dar para a pesquisa, na observação, neste país, é concreta durante o trabalho de cápis, em uma revisão de utilização de estratos especulativos. Esta é a parte de geral, tremendo-te com consequência superior. Porque ele está, tu tens de dar uma experiência. O Antipop vive uma experiência, o Antipop vive uma experiência, o Pino Carvazzo, mas que são de experiência do eu e a experiência do etnógrafo, do Antipop. Até quando, como é que eu a despenho? Como é que eu supero? Como é que dou esse salto? Porque nós somos todos, se somos humanos, há uma desatronologia, dizem mais da pessoa, ou do que dizem no trabalho de cápis. Há vezes, há patroa com um antipop, um espelhoso, e quando eu leio um texto, acerto, tem quem? Não é porque tem, não é, escreve, mas os problemas que coloca, dizem-me muito isso, muitos mexem com a sua especialidade, a partir das doenças da sua família, não é? Quantos, quantos dizem mais, a sua seleção, são, vai ver a história da família, escolhido isto, porquê? Implicado, é tributo e reflexivo, é a etnografia, não é? Isto é implicado, estás lá, não é? Não tens, não posso estar, é, 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 é o problema da cientificidade, não tens distância, não tens distância, não é? É esta reflexão que implica constantemente o significado das descobertas, que não te deixa satisfeito, que obriga muitas vezes a retornar ao campo. Focada, mas flexível, tem um foco específico, mas tem que ser flexível, por causa do holismo, não é? Porque muda as circunstâncias, há coisas que surgem novas. A triangulação de tráficas e ferramentas, isso é que estamos utilizados muito por causa das contradições. Triangulamos, usamos vários experimentos, observamos, fazemos entrevistas, assistamos modelos da assada, estamos a praticar certo tipo de coisas em que se vê outras, outros dados, não é? Nós vemos as contradições, quando se resolvem, não se resolvem. Participativo colaborativo, esta é a convenção de participativo colaborativo, está agora na moda, está na moda, ainda há pouco teve um colega que fez uma comunicação sobre a nova tipo de ciência, a nova tipo de ecologia, a prática, onde envio comunicações, a arquitetura e a construção, o arquitetura de um bairro de comunidades personalizadas na Maia, não é? A cura hoje não se faz, hoje a ciência colaborativa, não é? O tempo que eu acho que eu faço isso. Colaborativo significa que o próprio contexto, o próprio texto, no passado, e hoje a vez se dá a ler, eu estou a ler os trabalhos finais às comunidades, como eu faço o trabalho, para lhes sugerirem correções, novas ideias, participo, como diz, porque não consigo, portanto, afinal, se conversar com pessoas, tenho alguma coisa a dizer. E peço sempre a escrever, e sobre alguns, quando não sabe escrever, não passarei a honrar de todos, não tenho tanto isto, porque quando fiz o trabalho de campo, fiz o trabalho de campo, fiz o trabalho de comunidades, só para exaurar um, não tenho escrito também, por esse tipo, lê das provas, lê, para eles ouvirem, porque eles não tinham, nem tinham acesso, muitas vezes, às comunicações. A observação participante do método fundamental da antropologia, cá está, é o método divino, o método central, estás dentro, participas, ou recebes pessoas e lutas. Portanto, o outro lado, foi um instrumento ao interruptor, um instrumento que se pesquisa ele, mas também é um facilitador. O grande problema está aqui na comunicação, por vezes até na mediação. Nós temos histórias e histórias e histórias do problema da organização participante. Conflito. Não é fácil, porque existem conflitos incríveis entre o antropólico novo e as comunidades, para ter que superar de hábito, porque estão em contextos culturais, parece muito diverso. Muito diverso. Mas isto dá-nos, trazer para as consequências, depois para o final, para o fim. Vamos andar para a frente. Quanto à frente. Muitos dados e informações sujetos a diferentes análises, bem, fazemos vários, vários análises. Pós-seis, como usar, isoladamente, ou o complemento a outros métodos, ou seja, cá está aquela, usamos vários instrumentos. Passámos lá a frente, ficar aqui aclará para a todos, e para o contexto, pelo protesto ou para o massa, são todos, porque, O que é que nós procuramos depois na metodologia de interresultados, princípios e prática? Está a dimensão médica e a dimensão... Porquê que estamos ocupados neste processo? Porque estamos, procuramos, temos um caso, mas o estudo de caso é outro estudo de caso é de um grupo social específico, é micro, anteprojetário muito micro. Não fazemos investigações em contextos mágicos, não conseguimos fazer a observação participante nem a observação diante, não é? Transibilidade, em propósito do nosso colóquio de hoje, ela é inter e transibilidade. Ela convoca-se a outros saberes e ela colabora com outros saberes. Ela usa outros saberes e convoca-os. Nós usamos a história, não usamos tanto a artologia, não usamos tanto a artologia, não usamos tanto a artologia, não usamos tanto a artologia. Ainda, por exemplo, quando fiz classificação das pesqueiras do Rio Minho, recorri a trabalhos de arqueologia que datavam, através da análise de areia e sedimentos, ao século VII da nossa era. Então, não há nenhum documento onde os peixes dizem-se as pesqueiras. Alguns, por exemplo, são os célebres, são os castreiros, ou a especulação nos trata, por causa da forma formal da construção. Os romanos, ou é dos romanos que por mais adoravam lá-me para eles. Ou então temos os documentos dos mosteiros do século XVIII, que vai estar nas heranças, partias, etc. E eu não conseguia mais no século XVIII, se eu tivesse uma artilógica. Eu podia até o século, cientificamente, sem especulação, dizer que pelo menos no século VIII da nossa era, já existiam pesqueiras no Rio. Portanto, esta pesquisa para a disciplina, dá-nos os documentos para a comunicação holística. Participativa, colaborativa de séculos, valorização e agência do conhecimento. Valores e práticas implicam conhecer a importância da perspectiva, conhecimento e valores dos produtos estudados. E dar voz a esses grupos no processo de pesquisa. Valorizar a diversidade de saberes e fatos culturais, como já falávamos, da colaborativa e da ciência cooperativa. A heteronormatória, da metodologia da Garfinca, outras metodologias novas. Cada vez que nós valorizámos o saber, as narrativas, todas as pessoas vão se expressar com o saber. Não há narrativa sem motivo, não vi o antes, não é? E ver como é que nós surgimos, o professor Vítor, até a psicanálise, não é? Vai, vai, expressam saberes, expressam desejos, desejam saberes. Não é preciso ter um conhecimento quando estamos nesse processo. Uma pessoa se conhecia, devia dar a carne de Freud para fazer uma terapia e ser sujeitorial. Tem formas de o expressar corporalmente, por narrativas, etc. Atenção às estruturas do processo ao longo do tempo e do espaço. Isto é muito interessante, por causa de uma negação que temos aqui, O que eu vou falar é a questão das paisagens do Sergácio, onde é em esposa, no Grams Esterno. Um museu. E ver como, se não pensas no espaço ou paisagem, vamos lá para os contínuos da paisagem, se não pensas no espaço e no tempo, ao longo do tempo, estas práticas, portanto, não entendes significado, apesar de que são um princípio que algumas são relativamente recentes. Os criamentos são relativamente eficazes à daqueles que eles não entendem. E, como no corpo statistically, é um marketing econômico de toda a gente. Pode ter rápido um livro que vá assim, nos livros por cada mecanismo. E, portanto, o que é um artigo, o artigo que é falado em inglês, porque há de ser um artigo que é um artigo que é um artigo que os artigos que todos são E, não é tanto que em inglês, mas não de hoje. A história de todos os artigos, a maioria dos artigos, que as pessoas, o artigo que são de todos! a dimensão da ciência como atividade social. A ciência não é puramente uma coisa objetiva, autónoma. Se há lugar onde nós verificarmos isso, é a nossa fragilidade. Mas o próprio ator quer denunciar as certezas da minha ciência. Porquê tens essas certezas? É isto que eu quero denunciar. Porquê que tu não lejas para a fragilidade do teu saber? Porque tu quer dizer, isto é muito frágil. É contextualizado socialmente. É traduzido. O processo de tradução envolve a inociação, que falava uma atória há bocadinho, envolve a transformação de conhecimento. É importantíssimo. Portanto, se há certezas fronteiras, desafias de fronteiras traducionais separam a ciência de outros domínios da sociedade. Não há um tempo da ciência e uma sociedade. Há claramente o pessoalmente trabalho que estamos no meio dessa, ultrapassamos essas fronteiras e estamos dentro do campo dos interesses sociais, aqueles que concretem principalmente estes interesses da comunidade e das autoridades políticas e da inscrição deles. No projeto Arquioro, contribuindo com o da política de sociologia no cotidiano, de aulas em várias universidades. Esta é a dimensão do cotidiano, do símbolo, das possibilidades. Por isso é que, como é que o senhor conhece a existência urbano, o urbanismo, sociologia urbana e o urbanismo digno, eles certos, eles certos, eles certos, eles interagem nos seus ambientes, transformam-nos. São construtores desses ambientes. Eu, quando estou a observar uma prática virtual de património cultural e material, tenho que olhar e dizer, não, como os detentores. A palavra detentor do património cultural e material, até parece que eles têm um cofre e guardam lá dentro do seu património e expressam de vez em quando para quem quiser ver. Não! É um património vivo que se transforma e que nos interagem nos usam para sermos gerados, não é? Tem resistência e táticas. É das coisas mais difíceis de se observar, muitas vezes, e que, por vezes, não é valorizado, que é como é que nós olhamos para as táticas. Esta operação, como me disse a dizer, toda a estratégia do poder e a tática do indivíduo, como é que o indivíduo contorna o poder da estratégia das autoridades. E o património imaterial, meus amigos, meus amigos, os fundos certos, como eu falo assim, é no espaço de se mais ver, por exemplo, o poder da mulher. Os certos patriarcais. Sociedades machistas, onde a mulher manifesta um poder incrível. Táticos, comportamentos táticos excepcionais. É um património cultural imaterial. E é aqui que ele se manifesta. É aqui que ele está presente. Para além do outro conceito que eu tenho aqui, que é o conceito horrível-se, engano, filtrar o poder, filtrar a autoridade. Vê-lo como o Banho Santo de Sábato Lomeu, os eruditos locais estão sempre, está escrito que o Banho Santo é entre as oito da manhã e as onze e meia. Eu vi muita gente da tarde a fazer autentos cultuais do Banho Santo. O Banho Santo é feito em ondas ímparas até sete. ou há passado, isto é mal que isto é, agora melhor, numa via maré estava, estava dentro, numa via praia, só rochas, em que por séculos estava a parar de fechar mais os céus. E, para sete meses, ele pôs. Ele pôs. Interessantíssimo, não é? Esta capacidade das resistências táticas, da Ruiz. A parte da história que eu percebo, é que, como se escreve História, até me lembro-se um livro de um autor e que regiu disso lado. Esta é isto que faz uma arqueologia, arqueologia, isso lá. Uma arqueologia, o que é que está escondido? Nossos cadáveres. Na nossa escrita da história, nós deixámos muitos cadáveres dentro do armário, não é que não queremos mostrar. Temos que escrever uma história. Aquilo que muitos antropólogos disseram, por exemplo, ao escreverem muitos, o seu diário de campo, e, por exemplo, as impressões que sentiam. Os complexos, as lutas, os desejos sexuais, a fome, a arqueologia, os compromissos que têm de fazer com que é isto, etc. São estas práticas. A produção do espaço. Isto é aquela aula de uma relação que eu tinha na arte, que é com que ele analisa mesmo, mas não, quer dizer, apropriamos o espaço e inventamos o espaço. Isto, por exemplo, no caso do intúrdo do pai velho em Casper, em Noridoso, onde o percurso do pai velho se vai alterando com os anos, porque se aprendeu, no passado, a sociedade era claramente este, quase na totalidade, mundo rural e imigrantes. Mas, hoje, não sendo, não é muito importante que o pai velho vá para o campo, fertilizar. Um antropólogo poderá interpretar a secundalização do espaço, porque passa ao meio que interessa por duas pessoas. Cá está. Produzir o espaço. Continua-se a produzir o espaço. Nós somos ativos da construção do espaço agrícola. E este espaço, nesta dimensão que surge muita da investigação sobre sociologia urbana. O papel do historiador e da historiografia, por exemplo, também o cripto da historiografia tradicional, que muitas vezes se baseia em grandes narrativas, relatos oficiais da História, desafiou os historiadores, por exemplo, para as experiências negligenciadas das pessoas comuns e dos marginalizados. Ela, hoje, quando Marcial escreveu isto, ainda estava na historiografia que hoje há, em que o António desconstruiu bem, porque surgiu, entretanto, a historiografia dos pobres, ou de pobrezas, ou de marginalizadas, ou de uma historiografia sobre a vida cotidiana, que nasce a vez análoga, portanto, a historiografia da Via Nova, mas que, no tempo que ele escreveu isto, ainda era a velha. Eu, por fim, pego uma Ultima Gold para analisar aquilo, porque um dos campos que eu trabalho, que é o artesanato, que o Ultima Gold tem-se assunto por causa de skills, suas capacidades técnicas. Eu, por fim, estou a dizer, talvez, se eu estou a olhar de baixo, os primeiros artesanatos, que eu estou a dizer, que está feito...